Olá a todos! O que que fala é o Gustavo e hoje iremos fazer um anúncio aqui para todos do canal! Fala galera! Aqui fala é o Bruno e o anúncio é que no dia 14 de outubro, mês 10, iremos estar presentes na BGS 10. Ela será feita no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, com a abertura dos portões, às 13 horas. Iremos por o site na descrição caso haja interesse em comparecer e se encontrar com a gente. Também iremos gravar e fazer uma matéria da mesa, portanto esperem uma matéria especial a sempre possível! É isso aí galera! Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau!